E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje o Rafa me convenceu a tentar dar grau com a Twister 250 que tem aqui no simulador de grau na Barbários. Eu não sei andar de moto, tá? Eu andei com uma mini moto uma vez e já meio que peguei a manha. Mas eu nunca andei com uma moto grande, mano. Mas essa aqui vai ser fácil, ó. Tem a rodinha, não tem perigo cair. Pra você aprender a embreagem, é de boa, a troca de marcha, vai ser fácil, vai ser fácil. Depois que você pegar a manha, aí você vai puxando o grau, você vai ver, vai ficar bom nisso, mano. Mano, você sabe, eu tô primeiro aprendendo a dar grau pra depois aprender a andar de moto. Você tá entendendo a severidade do negócio, mano? Você tem a dança do perigo? Vai você primeiro que daí, depois você me ensina como é que faz, mano. Tá bom, vamos lá. Vou tentar também, porque eu não sei. Meu Deus. Não, muito bom, você falou que sabia, falou que ia me ensinar, também não sabe. Vai todo mundo morrer hoje. É, é uma forma de incentivar o amigo, mano. Eu já trouxe o capacete, que eu já sei que vai dar merda. Esse simulador de grau, o negócio que você gruda na traseira da moto aqui, pra você poder aprender a dar grau sem cair pros lados e nem tombar pra trás. Então... Vou botar o capacete, pra não ter perigo. Ele tá molhado, tá? Porque eu andei com o TV e daí molhou tudo. É, eu também andei, ó agora, tô tudo sujo. Lá na pista de terra. Então, isso daqui, mano, bate aqui atrás e impede você de virar ao contrário com a moto. Então, isso aqui ajuda muito a você ir reto, não cair pros lados e também não cair pra trás. Vai você primeiro, mano. Dá um grau aqui, eu quero ver. Eu quero ver. Tava fazendo bonitinho aqui agora antes, mano. Eu gosto de desafio. Da onde é onde que a gente vai? Vamos fazer quem vai mais longe, mano. Vamos fazer quem vai mais longe. A gente começa do 18 aqui, que é plano. Vamos colocar um cone. Tem até a... Eu vou colocar uns cones aqui. Mas vamos tentando. O Rafa é maluco, mano. Nossa, pra virar fica horrível. Vamos lá, vamos lá. Ah, o Rafa manda bem, mano. Caraca, ele consegue ir muito longe, mano. Tá fazendo curva agora. Que da hora, cara. Eu quero muito aprender a dar grau, mano. Desde que eu comprei a motorizada, eu tô querendo muito aprender a dar grau. Morreu a moto. Essa moto também tá preparada pro grau. Então ela tem uma coroa diferente. Ó. Com o pé lá atrás, mano. Mano, o Rafa é profissa, velho. Ela tem uma coroa diferente. Então a marcha fica mais reduzida. Isso que eu tenho mais aceleração na moto, tá ligado? Tem os sliders e tal. Caraca, ele faz parecer fácil, mano. E agora? Nossa. Agora chegou a sua hora, hein? Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Cansei, mas foi bonito, né? E como é que faz, então? Mano, você tem que aprender a andar com a moto primeiro. Tá. A embreagem e passar marcha, eu sei. É. Mas essa moto não tem freio da frente. Você só solta a embreagem. Dá uma acelerada, tipo, acelera ou solta a embreagem pra ele subir. Isso. É isso aí. E daí eu regulo com o meu corpo. E o freio, o freio. O freio do pé. Na hora que subir, você mata ela e freio. Ah, tá. Eu paro de acelerar na hora que subir. É. Aperta a embreagem e freio pra você ir pegando. Ah, tá. Não é o freio. É tudo o freio do pé, então. Tá, é o que eu menos tô familiarizado. Tá, beleza, beleza. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu tenho convicção que eu vou cair. Mas eu tenho certeza. Não, não cai, mano. É igual andar de velotrol. Nem na curva. É, pode confiar. Vai por mim. Fica com o meu celular. Que isso é merda, pelo menos... Não quero no celular. O celular tá garantido. Tá, vamos lá. Como é que liga isso aqui? É na partida. Aí, ó. Começou bem, pelo menos. Já aprendeu. Nossa, é muito estranho, mano. Parece um velotrol, não parece? Com a rodinha é muito ruim, mano. Vou colocar o zéu, mano. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui é altamente perigoso. Eu vou morrer, mano. Puxou bonito. Mas a reação é essa, mano. O medo de cair pra trás e tirar o pé. Pode ficar com o pé, mano. Não tira o pé. Eu vou morrer, mano. Não vai, mano. Confia. Não vai virar de costa. Mas a primeira já foi da hora, hein. Meu Deus, mano. Vai. Fiz assim, né? Tirou o pé. A primeira reação da pessoa quando ela levanta e tira o pé. Paralho. Mas vai. Vai confiante. Mano, é muito difícil, rapaziada. Sério. Eu tô em choque, mano. Cara, eu não sei como é que vocês fazem grau tão fácil, mano. Vai paradinho que é mais fácil. Aí. Ó, tenta com o dedo só segurar a embreagem. Com o dedo? É. Isso. Ou com dois, o que você achar melhor. Tá. Daí os outros dois já estão apoiados aqui, ó. Tá. Cê. Aí, garoto. Você sempre tenta manter o dedo na embreagem. Depois que cê pegar o grau... Vou pegar. É. Tô usando a embreagem. Isso. Mas pra cê pegar, pode soltar aí. Eu tô em choque, velho. Eu juro pra cê. Eu tô em choque total. A moto altamente torcuda. Ô, louco, bicho. Mano. É difícil... Ô, c***. Que porrada é essa, mano? Perdi o controle do bagulho, mano. Vamos fazer uma evolução do hotel. Pra incentivar mais ele. Ó, aqui vai ser o zero. Beleza? Cê vai ter que começar a criar o seu próprio recorde. Quebrar, na verdade. Quebrar o seu próprio recorde. Tem que começar lá e eu vou colocando o cone. Você fez parecer fácil, mano. Não, mano. Você veio de lá até aqui na boa, velho. Mas pra quem é... Passando mal. Passando mal. Mantenha acelerado, filho. Não tem medo, não. Vai. Três mil giros e vai. Acelera e freia. Aê. Cara, é muito difícil, velho. Tá bom. Ô. A moto é super arisca. Acelera, bicho. Sem medo. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu tenho o Rafa aqui pra me ensinar. Senão eu não ia conseguir mais nem amarrar. Vai, acelera. Acelera. Aê. Aê. Uhul. Freio, freio. Ah, menino. Freio. Você viu que não, mano, né? É isso aí, mano. É isso aí. Mano, eu consegui por um segundo. Daí meu pé escorregou. Fiquei em choque, mano. É, daí eu só esqueci de frear. Se você tivesse freado, automaticamente ela tinha descido pro chão. Se você tivesse freado. Meu pé escorregou. E como é que você faz pro pé não escorregar, mano? Top, mano. Tá top. Como é que você faz pro pé não escorregar? Ah, eu nem percebo, mano. É o peso. Acho que é costume. É, é o peso. Meu Deus, mano. Nossa, absurdo esse grau, mano. E aí, qual foi a emoção? Deixa eu ver se tá tremendo. Ah, tá um pouquinho, hein? A adrenalina tá como? O medo de cair pra trás é absurdo, velho. É, né? É absurdo. Mesmo com o simulador. O automático é abrir a perna, né? É, exatamente, mano. Mas vai lá, não pode parar. Agora que foi, mano. Agora você já pegou a manha. Mantenha acelerado e na hora que você vê que vai cair de freia. Os caras que sabem dar grau devem estar em choque, mano. Porque eu tô destruindo a moto. Mano, você nem sabia andar de moto, mano. Já tá logo indo no grau. Oh, oh, oh. Mano do céu, que da hora, velho. Que da hora. Eu tô prendendo até grau, viado. Tá louco. É aceleração e freio. Depois que ela sobe, você dá uma pisadinha, uma aceleradinha, sobe. O acelerador é muito sensível dessa moto, mano. E o freio também. Daí você sobe, um reladinho acelerado. Tá começando a doer. Vai. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Mais uma bonita, mais uma. Mais uma. Acelera bem, mano. Não fica com medo. Aê, acelera. Tá, só mais uma. Só mais uma. A última sempre dá merda, né? Não, a última, a última, a última, a última, a última. A última? É, a última dá a última, vai. Não dá vontade de parar, mano. Acelera bem. Aí, garoto. Mano, o negócio é assim. Depois que você pega o grau dela, tipo, ela vai subir. Aí, é só aceleração e freio. Mas, o principal é você fazer subir. Faz subir bem. Depois, você só dá uma freadinha e aceleradinha. Eu acho que eu consegui fazer subir bem uma vez, né? É. A moto se joga pra cima com tudo. Eu imagino, pra quem nunca andou de moto, mano. É gigante, mano. É muito arisco o bagulho. Ela fica com mais torque, né? É. Mano, mas tá top. Pra quem nunca andou de moto, mano. Eu nem sei andar de moto. Então, mano. Já dei um grau. Já tá andando grau, já. Já tá mandando bem, mano. Mas, até o final de tarde, vamos treinar mais, hein? Verdade. Vamos passar a tarde treinando. Quando vocês verem, eu vou estar profissional do grau, mano. Vou trocar meu YouTube pra tel do grau, com certeza. É, ele faz parecer fácil, mano. Isso que dá raiva. Foi fazer graça, né, Rafa? É, é da hora, mas eu não viro, me posto. Mano, como é que você consegue ficar assim, velho? Não, eu tô parecendo um grauzeiro, agora. Se a gente tirar uma foto, vai parecer que você tá no grau absurdo, mano. Depois, deleta o carrinho no Photoshop, tá ligado? Como é que você consegue ficar preso na moto assim, mano? 90 graus, cara. Vocês não tem noção da vontade que eu tô de comprar uma moto, mano. Sério, sério. Eu tô com muita vontade de comprar uma R3 pra aprender a andar de moto, aprender a fazer grau. Então, velho, eu tô muito, muita, muita vontade, sério. O que que você acha se eu comprasse uma moto, mano? Você ia achar da hora fazer conteúdo de moto aqui no canal, dar rolê, costurar, dar grau. Levar aqui pra pista, mano. Dar pra levar pra pista fazer tempo com a moto, tá ligado? Aprender a pilotar a moto de verdade. O que que você acharia? Deixa aqui nos comentários se você acha que seria da hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembre-se, sempre em frente.